A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão escutando essa putaria aqui ó Duvida não hein, duvida não É festa aqui na alta, cada um chega com o texto É festa aqui na alta, cada um chega com o texto Chegou uma, chegou duas Logo após já chegou três Uma e picou no quarto da sala É bola da vez Comi uma, comi uma Agora vou com minhas seis Com minhas seis, com minhas seis Com minhas seis, com minhas seis Vai brincando pra piscina minha Já chegou outra vez Ajoelho aqui pro copo Mais de boca no cacete Ajoelho aqui pro copo Mais de boca no cacete Ajoelho aqui pro copo Mais de boca no cacete Ajoelho aqui pro copo É festa aqui na alta, cada um chega com três É festa aqui na alta, cada um chega com três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma em picô no quarto da cela é bola da vez Comi uma, comi duas, agora vou com minhas três Vai brincando pra piscina minha, já chegou outra vez Ajoelha aqui pro Kobe, caixa em boca no cacete Ela chupa, 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 até sair leite